O crescimento das cidades foi acelerado, uma nova realidade. Terrenos começaram a ficar cada vez mais escassos. A verticalização se tornou obrigatória. A engenharia, os conhecimentos técnicos, os cálculos matemáticos evoluíram em acompanhar o desenvolvimento das cidades, dando conta de suprir a nova necessidade. Será? Será mesmo? Por favor, peço que assistam esse vídeo com um olhar crítico, coerente e racional. Não se trata de sensacionalismo, apologia do caos, teoria da conspiração, ou fake news criado em busca de pics, em busca de visualizações. Não. O que vou colocar agora não é uma acusação leviana. Apenas deixo claro. O risco que existe é uma questão de segurança pública. Estamos falando em preservação de vidas humanas. E sem a menor dúvida, o assunto merece a atenção das autoridades, para que se comece a ter imediato um mutirão. Um trabalho sério, feito por especialistas, por técnicos, para avaliar a realidade do subsolo das cidades grandes e médias do Rio Grande do Sul. Vou usar nesse vídeo uma linguagem leiga, de leigo que sou, mas para facilitar o acompanhamento do raciocínio. A engenharia civil é matemática plena. Número é exato, mas dá margens para que o profissional possa atuar. A construção de grandes prédios, prédios de muitos andares, segue essa máxima. Então, tecnicamente falando, um prédio não é só aquilo que a gente enxerga, a estrutura. Não. Tem o subsolo, o subterrâneo, a base, a sapata ou a alicerce. E é esse ponto que agora está enxergado. Porque cálculos para se construir, a estrutura que dará sustentação ao prédio, eles vão assim, de X a Y. Do menos aceitável ao máximo necessário. Então, entre um ponto e outro, existe uma margem que o engenheiro responsável pode trabalhar, pode fazer seus cálculos, considerando a estrutura do solo que irá colocar a sua construção, o seu projeto. Claro, se temos uma sustentação natural forte, pedras, rochas, o exigido para um alicerce, não é o mesmo, em termos de ferro, concreto, cimento, do que seja necessário para um prédio construído na região de chão arenoso, ou sob a influência de águas. Então, partindo desse princípio, os prédios no Rio Grande do Sul, eles foram construídos baseados em cálculos, considerando terrenos que hoje certamente não existem mais. Já ouviu falar naquela história do água mole em pedra dura, tanto bate que enche o saco, ou tanto bate quanto furo? Pois é, isso não é só um dito popular. Isso é a certeza que a água, ela sempre procura seus caminhos e trabalha de forma silenciosa. Então, o subsolo do Rio Grande do Sul vem sofrendo decomposição pela influência do trabalho oculto à força das águas. E é claro, uma construtora, uma incorporadora, ela faz os seus cálculos, se baseando na segurança da estrutura, mas também no custo. Quanto menor o valor investido na sapata, no alicerce, menor será o custo final e maior será a margem que ela terá na comercialização, dando um preço final dentro do bolso que o consumidor pode pagar. Então, não tem nada de ilegal, não tem nada de alimento. Mas tem aquela certeza que o nosso planeta é uma bolinha azul de âmbito e de âmbito. Mas é que o nosso subsolo está em constante e novinhante. Ele é cíclico, ele vira em transformações. E depois das cheias de 2024, da chuva torrencial que teima em conseguir no Rio Grande do Sul, resta ter a certeza. O solo gaúcho, o subsolo gaúcho, está enfraquecido. E sobre ele, existe um peso gigantesco que com certeza não conseguirá suportar. Então, o que eu vou falar agora, parece absurdo, mas não é. O sol do Rio Grande do Sul está cedendo. Mas é algo assim, quase que imperceptível para os olhos humanos. Ele está cedendo, ele está sobrecarregado. e essas estruturas a continuar, mais cedo ou mais tarde, irão balançar. E as consequências serão inimagináveis. Então, sofá de pobre, diante desse fato que é real, mas não definitivo, poxa, de repente pode ter feito um estudo, uma análise de prevenção, prevenção que é uma palavra que as nossas autoridades não têm o seu vocabulário. Mas, terminado o trabalho, tem um engenheiro ali, um técnico responsável, com 100% de certeza que é seguro e vai colocar o seu nome, vai se responsabilizar junto a ele, virão empresas, virão representantes de governo. Aí a população poderá estar tranquila diante desse laudo devidamente assinado e registrado. Perfeito, maravilha. Mas, para isso acontecer, tem sim de ser realizado um trabalho antes que seja tarde. Pois se houver 1% de probabilidade dessa realidade se confirmar, aí voltaremos à bala comum de pessoas vindo ao público, fazendo aquela cara de surpresa, dando explicações, procurando culpados e tentando tirar o deles da reta. Enquanto isso, mais uma vez, o rélis mortal, chorando, conta suas vítimas e cria uma enxurrada de lágrimas para chorar a morte dos entes queridos. Prevenir, prevenir é a grande arma. Então, por favor, Rio Grande do Sul, preste atenção não só no tentar virar a página da catástrofe que aconteceu, não só pensar em seguir a vida por seguir, mas, principalmente, dar uma atenção muito séria para possíveis efeitos colaterais dessa intensidade de ar, para evitar sequelas eternas e de dimensões inimagináveis. Mas, como nós sabemos que, infelizmente, no nosso Brasil varonil não podemos contar com a iniciativa de autoridades, eu não dirijo a você. Você síndico, você morador de prédios, você trabalhador que passa a maior parte do seu tempo em andares altos ou baixos de grandes construções, cobre, sim, cobre dos responsáveis pela administração do seu prédio que eles procurem as autoridades e digam que é necessário esse estudo. Porque ninguém vai convencer a mim ou a você depois de assistir esse vídeo que depois de todas essas mudanças naturais, a vida subterrânea está exatamente igual como sempre foi. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho